Nos episódios anteriores, vimos o que é carbono, o que são créditos de carbono e como eles são negociados entre países que querem compensar suas emissões de gases de efeito estufa. Se você não assistiu, volte ao episódio 1 para ficar por dentro de tudo. Neste especial, vamos falar de programas jurisdicionais de carbono. Começando por entender essa palavra. Uma jurisdição é um território geograficamente delimitado, que tem suas leis ou regras e algum tipo de governança organizada, como por exemplo, um país, um estado ou um município. Pelo mecanismo Rede Mais, que já apresentamos em episódios anteriores, países que mantêm suas florestas em pé recebem dinheiro de outros países. Que em geral são emissores históricos de carbono e outros gases de efeito estufa. Em projetos locais de carbono, as empresas negociam e pagam para quem possui florestas. Propriedades privadas, territórios indígenas, quilombolas, que recebem diretamente pelos créditos de carbono ali estocados. Programas jurisdicionais são diferentes. De um lado, estão os compradores, que podem ser empresas ou governos de outros países. E de outro, uma jurisdição, ou seja, estados, países ou municípios. Além da compra e venda de carbono, os programas jurisdicionais incluem outras ações necessárias à manutenção do estoque de carbono. A fiscalização, o fortalecimento das associações, o incentivo à produção sustentável, os pagamentos por serviços ambientais, a educação ambiental, a comunicação e outras atividades. O pagamento é feito como um prêmio por não desmatar ou degradar florestas. Esse valor vai para a jurisdição, que então elabora uma proposta para aplicar e repartir os recursos. É muito importante que os movimentos sociais e a sociedade civil acompanhem de perto esse processo. Para que os benefícios sejam repartidos de forma justa e transparente. Estes são os principais pontos de atenção. Quais os critérios para a repartição dos benefícios? A jurisdição realizou um processo adequado de consulta às comunidades? Povos indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais manejam e são gestores das florestas. E, portanto, dos estoques de carbono. As federações, associações e coletivos que representam esses povos vêm tratando diretamente com os governos sobre como participar desses programas. No Brasil, existem duas experiências pioneiras de Rede Mais jurisdicional. Uma no Acre e outra no Mato Grosso. Os recursos são recebidos pelo Estado e transferidos para os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares, por meio de editais para projetos das comunidades. Outros estados da Amazônia estão desenvolvendo seus programas jurisdicionais. E suas regras ainda estão sendo definidas nos conselhos e comitês estaduais de política climática. No âmbito nacional, regras sobre programas jurisdicionais estão sendo debatidas no projeto de lei do mercado de carbono, que está em análise pelo Congresso Nacional. Na experiência do Mato Grosso, iniciada em 2016 e chamada de Programa REM, o movimento indígena questionou o processo em relação à consulta e consentimento prévio, livre e informado. O Estado do Mato Grosso precisou voltar atrás. E um dos resultados da consulta foi a inclusão das reivindicações do Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, algo que não havia sido feito nos anos anteriores. No processo de elaboração do Programa Jurisdicional de Rede Mais do Estado do Pará, os critérios de repartição de benefícios, o sistema de salvaguardas socioambientais e os procedimentos para a realização das consultas estão em fase de definição. E o Estado precisa garantir que as decisões das comunidades sejam consideradas. A próxima cópia será em Belém, em 2025. O Estado está apressado em realizar esse programa jurisdicional, mas não pode atrapalhar o processo de consulta. Não existe fórmula pronta que funcione com todo e qualquer grupo para realizar a consulta prévia, livre e informada. Mas é obrigatório que os Estados realizem a consulta de forma pactuada com os movimentos e observem os protocolos de consulta das comunidades, assegurando a sua informação e participação na construção e no monitoramento do programa. Seguimos nos atualizando. Floresta em pé. Comunidade atenta e forte.